Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. O município de Tapes, a partir deste mês de maio, estará participando do sorteio da plataforma Nota Fiscal Gaúcha, contemplando os tapenses com prêmios mensais de até mil reais pelo sorteio municipal, além dos prêmios da Nota Fiscal Gaúcha. O primeiro sorteio está marcado para ser realizado no dia 25 de maio. Para participar é muito fácil. Basta se cadastrar no site do programa Nota Fiscal Gaúcha, informar seu CPF a cada compra realizada e acumule pontos. A cada um real em compras vale um ponto e a cada 100 pontos vale um bilhete da sorte. É rápido, fácil, todos ganham e você ainda ajuda uma entidade social de sua escolha. Fique ligado, você pode ser o próximo sorteado. Fique ligado, 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 F